Para entender esse frio que todo mundo está sentindo, basta olhar para o alto. Essa formação de nuvens é característica deste clima e, segundo a Unesp, mostra que os próximos dias tendem a ser mais gelados. Essa semana devido a essas frentes frias que estão chegando, tem uma para chegar hoje, já está sobre nossa região, e uma para chegar na sexta-feira, então deixa um pouco mais quente, vamos dizer assim. Depois que a frente fria passa, que ela traz uma massa de ar polar, então na próxima semana talvez nós teremos uma queda nas temperaturas, principalmente nas mínimas. A semana passada foi a mais fria do ano, com mínimas que chegaram a 3 graus. Geralmente a temperatura está lá a mínima 10, 12 graus, mas quando está vento, a sensação térmica chega dos 5 até 0 graus. Então tem esse fator também da sensação térmica. O inverno começa oficialmente no dia 20 e, segundo especialistas, deve ter temperaturas ligeiramente acima da média, que é de 18 graus na nossa região, mas esse não é o dado que mais preocupa. A quantidade de chuva deve ser analisada com mais atenção. Maio fechou abaixo da média e abril foi o mês mais seco dos últimos 20 anos. Para esse trimestre, junho, julho e agosto, pela previsão do CPTEC, os modelos matemáticos, tanto a temperatura quanto as chuvas devem ficar na média e um pouco acima da média.